A marcha foi organizada pela Confederação Brasileira de Aposentados e pelo movimento dos Servidores Públicos Aposentados contra a proposta do governo de reforma da Previdência. As entidades criticam a instituição da idade mínima de 65 anos e a redução do valor das pensões e contestam o argumento de que a Previdência é deficitária. Já que o governo fala que a Previdência tem déficit, vamos pedir hoje aqui no Senado que faça uma CPI. Vamos fazer uma CPI, vamos fazer uma CPI na Previdência para ver quem tem razão, se é o governo ou é o povo. Essa é uma reforma que é para sinalizar para os banqueiros. Em última análise, eles querem extinguir a Previdência Social Pública para que todo mundo possa ingressar ou procure a Previdência Privada. E isso beneficia quem? O capital, os bancos e por aí afora.